Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo agora é um AF, uma frase filosófica de mangá. Eu falo anime, mas é mangá. O mangá da vez é Witches. É só Witches mesmo, Chizu. Tá em inglês, no caso, né? Em japonês é Majô. E essa frase aqui eu usei na aula também. Eu peguei um trecho, enquanto eu li o mangá, né? Eu lia nos tempos livres e eu ficava puçando, caçando. Trechos interessantes, eu fiz isso com outros mangás também. Igual eu faço com o anime também, eu ficava caçando trechos interessantes pra eu comentar depois. Eu gosto de comentar. Vocês perceberam, eu gosto de frases, né? Eu sou da literatura, sei lá. Aí, tipo, eu achei umas frases legais em The Witches e dei em aula. E rendeu. Rendeu bem. E uma dessas, acho que essa e mais uma, e não sei se todas, mas deve ter algumas que estão nos papéis aí, que eu não anotei em papel e não tenho que vasculhar pra depois achar se eu faço ou não a AF delas. Mas essa em específico, eu quero fazer. No caso, eu vou gravar a tela pra vocês verem de que eu tô falando, de que mangá que eu tô falando. É muito difícil achar a imagem de Witche na internet. Então, eu vou usar as capas dos mangás. Como tem duas frases até o momento, uma do primeiro mangá e uma do segundo mangá. A do primeiro mangá, eu vou usar a capa do primeiro. E estendida assim mesmo, desse jeito que tá aí. E a do segundo também é a mesma coisa. Com a capa do segundo, estendida também, mostrando capa e contra capa. Foi mal. Mas é difícil achar a imagem mesmo. E eu não quero pegar scan. E scan vai mostrar dentro do mangá e fica com balão. Eu criei imagem pura. Não sei se vocês perceberam, mas as imagens do canal, esteticamente falando, elas não têm interferência. São imagens completas. Ou seja, não pôr texto no negócio. E eu também não gosto de poluição. Eu gosto da imagem por ela mesma. Como se fosse um quadro. Não que seja um quadro, porque senão aqui é pintura do século XVII, XVIII, alguma coisa não é arte isso aqui. É arte, mas não é. Droga, é arte. Mas enfim. A ideia não é... Não é ficar bagunçada. A ideia é ser o máximo expressivo pela imagem, sabe? Eu gosto de pegar imagens. Eu gosto de trechos de palavras. Eu tenho essas vibes. E eu não gosto de imagem muito poluída. E olha que é a capa do mangá, então a tira de poluição, infelizmente, não tem o que fazer. Voltando. Prazo da vez. Prazo da vez é dito pela personagem Shirau. A Shirau é uma bruxa, pode-se dizer assim, do Oriente Médio, Turquia, eu acho, se eu não me engano. A Shirau, ela é uma jovem, tem uns 14 anos, mas ela está introduzida no caminho do aprofundamento, da quebra da fronteira do ego. Quebra da fronteira do eu, pode-se dizer assim. E ao mesmo tempo ela meio que entende profecias, pode-se dizer assim também. Mas ela fala uma frase bacana, se eu não me engano, pra Antagonista. Que é a vilã do primeiro volume. Então ela fala a seguinte frase. Eu não lembro o nome da vilã, foi mal. Mas é nome gringo, se eu não me engano. Ela é americana, se eu não me engano. Mas vindo. Vindo pra frase agora. E vai estar na descrição do vídeo, aliás. Você pensa com as palavras, mas não consegue superá-las. Não consegue aceitar que algo seja maior que você. Mesmo que consiga expandir seu mundo, não conseguirá sair dele. E conseguimos alcançar apenas o que está dentro do nosso mundo. Lembre-se, há muitas coisas que definitivamente não podemos tocar. Não se esqueça, o verdadeiro segredo ainda é, e sempre será, um segredo. Essa frase é longa. É uma frase de vários quadrinhos, né? São quadrinhos, logicamente. São vários balõezinhos. E ela está ali dando um sermão, um conselho, uma dica para essa personagem que é a antagonista do mangá. Mas é uma frase muito interessante. Difícil até debater. Não sei se vai ficar longo o vídeo, se ficar foi mal. Mas assim, ó. Você pensa com as palavras. O que é você pensar com as palavras? Quando a gente está raciocinando, refletindo, se expressando. Mesmo que não seja uma expressão vocal, uma expressão linguística, no sentido de escrever ou de falar. A gente pensa com coisas que fazem correspondência. Por exemplo, se a gente pensar sem palavras no sentido de português. Mas no sentido de apontamento. Ah, estou com sede. Não sei qual a palavra água, não sei a palavra de sensação, de descrever a sede. Não consigo descrever o sentimento, não consigo descrever o objeto que sacia o sentimento. Vou pensar que eu tenho sede. O pensamento é a palavra sede. Não é relativo à palavra como fronteira. A palavra é a expressão da necessidade. É a expressão da própria existência no mundo, interagindo com as coisas ao redor. Então, você pensa e age segundo as intensidades do meio ambiente. Então, você está inserido num mundo de palavras que podem ser palavras, nesse sentido aqui, inicial, ocultas. Palavras que não são pronunciadas. São palavras ausentes. É uma palavra em silêncio, pode dizer assim. Mas mesmo a palavra em silêncio, ainda está expressando uma relação. E a relação é você no mundo. Você nasceu. Você está com fome. Não tem a palavra seio, leite. Não tem a palavra amamentação. Não tem a palavra fome. Tem a palavra eu estou sentindo a necessidade. Eu tenho um instinto, que não existe também essa palavra. Mas você pensa em se alimentar. Você age em direção a se alimentar. Entendeu? Então, a gente pode ter uma cultura não vocabular. Uma cultura não linguística. No sentido de pronúncia estruturada no que a gente entende por ciência linguística, que a linguagem é falada e escrita, em estrito senso, simbólica, em estrito senso. Mas você pode pensar com palavras por apenas interagir no mundo, sem ter palavras que descrevam essas palavras, por assim dizer. E aí tem um ponto. Você pensa com palavras, mas não consegue superá-las. Como é que você supera a relação? Porque você, para ter palavra, você está inserido num contexto de afeto. Um contexto de interação, intensidade com o outro. Esse outro é qualquer outro. Qualquer um que você imaginar. Qualquer outro que esteja ao seu redor. Qualquer coisa que faça conexão com a sua, entre aspas, individualidade orgânica. Com o seu corpo. Com a sua identidade. Esse outro é aquilo que dignifica a sua consciência. É aquilo que diz quem você é. Não importa se esse outro é um ser vivo ou se esse outro não é um ser vivo. Se é um semelhante no sentido de ser humano ou se não é um ser humano. Como é que você vai superar o outro? Como é que você vai viver isolado do outro? Apartado do outro? Enquanto você tiver uma fronteira de ego, uma fronteira de permanência, de manutenção de identidade, propagação de linguagem, propagação de, sei lá, humanidade, você vai pensar com as palavras, o sentido de interagir com os estímulos e não vai conseguir superá-las. Porque você não supera os estímulos. Esses estímulos podem vir a ser simbolizados. Simbolizados pela vocalidade ou simbolicamente pelas letras. Pelos símbolos, linguagem escrita, pode dizer assim. Entendeu? Não falar pra ficar fácil. Mas você não supera ela. Você nunca supera. Toda vez que você está em interação com a relação, em interação e em relação com o meio, você não pode superar a relação e a interação com o meio porque se você superar ela, você para de desistir. Você dissolve. Você só é você mesmo se você estiver inserido dentro das palavras, inserido dentro do mundo, na existência. Então é muito bonito essa frase. Entendeu? Você pensa com as palavras, mas não consegue superá-las. Se você levar no literal, você pensa com as palavras do vocabulário, com as palavras que ensinam a você, com a linguagem de comunicação que dá o significado, o sentido e a própria tecido racional do mundo, o tecido de intelectualidade na resistência. Como é que você supera a intelectualidade? Como é que você supera a lógica? Como é que você supera a racionalização do universo? Ou a racionalização da existência? Entendeu? Aí que está o ponto. Não dá. É inviável. Porque se você superar isso, você não está mais descrevendo a existência. Você está no vácuo. Esse é um dos pontos. Pelo menos na minha interpretação aqui. Entendeu? É bem interessante. Aí tem uma continuação. Não consegue aceitar que algo seja maior que você. Entendeu? O que é maior que você? E o que é menor que você? É a questão. Quem é você? O que define você? Se você está dentro de um mundo fechado, que é as palavras, que é a relação, que é a troca de afetividade, de efetividade, de sensações, de contorno da sua individualidade através da interação com o mundo, com a existência. E você não consegue superar isso. Você também não consegue aceitar que algo seja maior que você. E o que é maior que você? Se você é um contorno, é uma fronteira, é um indivíduo, é um ego, e você tem um eu, um nome, um nome próprio, melhor dizendo, um nome próprio, você se manifesta como alguém. Você se engrandece como alguém. Ok. E você consegue aceitar que existe algo maior do que você? No caso do personagem aqui, é a crítica em relação a ele, ou no caso, a antagonista do mangá, desse capítulo específico do mangá. Mas e vocês? Conseguem aceitar que existe algo maior do que vocês? Autoridade? Poder? Poder da natureza? Poder da sociedade? Poder moral? Poder intelectual? Poder alocado em grupos diferentes? Opiniões diferentes? Você consegue aceitar a diversidade? Nem que seja a diversidade de um cara, por exemplo, que é muito peculiar, que gosta de coisas que você não gosta, que gosta de alimentos que você não gosta, que tem valores que você não cultua ou não tem. Ele não é maior que você, mas você não aceita a diversidade. A diversidade não aceita é não aceitar algo que poderia ser válido. E tudo aquilo que é válido para além de você como centro do universo, tudo aquilo que é válido para além do que você é, pode ser entendido como maior que você. outro, o outro diferente é maior que você. No sentido de que ele não é, a sua verdade não é absoluta. Entende? Se o outro tem uma outra vontade, um outro valor, um outro desejo, uma outra racionalidade, uma outra cultura, uma outra verdade, é diferente da sua. E se você não aceita algo diferente de você, quer dizer que o outro não pode ser ele mesmo. E se o outro é diferente, ele também é maior do que você, é maior do que sentido, maior do que você não consegue ser o deus, o verdade absoluta, a verdade definitiva, o obstáculo final, a resposta final das coisas. Se o outro tem a possibilidade de ser ele mesmo, e isso afeta você negativamente, porque você se sente incomodado, quer dizer que o outro, ele se tornou incontrolável, e o universo e a existência é maior do que você. só nesse exemplo bem simples assim, tem um amigo, meu amigo gosta de uma coisa que eu não gosto, ou tem discordância de opinião, ou tem uma expressão diversa, ele é de esquerda, eu sou de direita, ele faz vídeos de duas horas, e o outro faz vídeos de 20 minutos. Tá lendo essa cara no Discord. Você tá aceitando o outro? Eu não tá aceitando o outro. O outro é maior do que você? De acordo com a sua perspectiva de ego, nunca. Porque o seu mundo é mais verdadeiro, é mais correto, e é mais adequado do que o mundo alheio que tá se expressando. Do que a realidade alheia que tá se manifestando. Então você não aceita. Entendeu? No campo da relação, você não supera a relação. Você afoga na relação. Você asfixia na relação. Porque você não aceita que o outro é diverso. Que o outro se manifesta como ele mesmo. Então, não que ele seja maior no sentido metafórico, no sentido... É maior no sentido metafórico, no sentido ilustrativo, não no sentido definitivo. Tipo, esse maior aqui é apenas um referencial. Ele não implica que, por exemplo, a pessoa é mais digna, tem mais valor do que eu. Um exemplo que você pode dar é quando todo mundo morre, todo mundo é esqueleto. Ponto final. Mas na vida, uma pessoa é médico, outra é padeiro, uma pessoa é professor, um outro é otaku, outro é um outro tipo de otaku, um outro é um outro outro tipo de otaku. Então tem uma diversidade infinita. Na existência cultural, na existência de descrição valorativa. E nisso, tem hierarquia. E nisso tem qualidades e diversidades inseridas dentro de um contexto antropocêntrico de ilustração dos seus valores alocados em interpretação e em valoração do meio ambiente. E esse meio ambiente incluindo as pessoas e a sociedade que participam desse meio ambiente. e você nega os outros assim. Mas a existência não nega ninguém. O universo não nega ninguém. Para o universo, o cara ser nazista ou o cara ser extrema esquerda ou o cara ser monarquista, tanto faz. Para o universo, a natureza é a potência dela aplicada em toda a sua grandiosidade. Mas ela não é maior nem menor. Ela simplesmente é o que ela é. Ela é pluramente puramente plena. Plenamente pura. Talvez. Pode ser inverter na frase. Então tem isso. Indo mais pra frente. Mesmo que consiga expandir o seu mundo, ou seja, mesmo que você consiga aceitar a diversidade, entender a complexidade, desprender-se das verdades, controlar o seu ego, não conseguirá sair do seu mundo. O que é não conseguir sair do seu mundo? porque você está dentro do campo da linguagem. Você está dentro do campo da relação. Dentro do campo da conexão de intensidades. Então você não vai superar essa conexão. Você não vai superar essa fronteira que interage com a existência. E você pode vir a negar ou não, mas mesmo que você expanda o seu mundo, não conseguirá sair dele. Por quê? Porque o mundo não tem real fora. Não existe fora do mundo. O mundo é a intensidade das palavras, mesmo que elas não sejam palavras em linguagem escrita ou vocacionada, vocalizada. Então, mesmo que você expanda o seu mundo, não conseguirá sair dele, porque o mundo é a própria relação. E não tem nada para além da relação, não tem nada para além das palavras, não tem nada para além daquilo que você imagina que possa superar. Não tem transcendência. Não existe para além do mundo. Só existe o mundo e aquilo que você pode, através do mundo, experienciar no mundo o próprio mundo, sem que você jamais saia da fronteira. E não adianta expandir, não adianta você tornar o mundo mais complicado. Digamos assim, eu nasci em 1500 e vivi 500 anos e a cultura científica mudou. A cultura científica saiu de uma cultura medieval, foi uma cultura mais cientificista, pragmática, ali no século, começo do século XIX, depois começou a se tornar uma ciência mais racionalizada, mais metodológica, experimental, e menos teórica. E qual o problema disso? Você não saiu do seu mundo, você está no mesmo mundo que você estaria em 1500. A diferença é que você expandiu ele. Mas mesmo que você expanda o mundo, não vai ter nada fora dele. Entendeu? Você vai mudar o nome, vai mudar o significado, vai mudar as consequências, mas vai continuar no paradigma científico. um paradigma científico que saiu, por exemplo, de uma teoria química de Paracelsus, de elementais, e caiu numa teoria química de Boson de Higgs. De Boson de Higgs, não, de tabela periódica de Bohr. Eu não lembro qual, Rutherford e Bohr, se eu não me engano, são as que criaram a tabela periódica da química. Ele não tem nada a ver com Paracelsus, ele não tem nada a ver com Alquimia. Mudou o paradigma, o mundo, entre aspas, expandiu, mas você não saiu do mundo, entende? A lógica é essa. E continuando, o que conseguimos alcançar é apenas o que está dentro do nosso mundo, reformulando essa frase e afirmando ela. Você só pode alcançar o que existe. Você não pode alcançar o infinito, você não pode alcançar o impossível. Você só pode alcançar o que está adentro do seu mundo, o que existe materialmente ou potencialmente, no sentido de energia e fluxo, por exemplo, energia escura, matéria escura, antimatéria, ou neutrinos e outras coisas da física para dar exemplos mais do campo da ciência. Mas enfim, mesmo você pensando em um campo que não é da ciência, se você, por exemplo, está no campo cultural, você não consegue alcançar, você só consegue alcançar, o que conseguimos alcançar é apenas o que está dentro do nosso mundo. Se você quer trair a sua esposa ou seu namorado, enfim, você pode trair. está dentro do mundo. Se você quer matar alguém, você pode matar porque está dentro do mundo. Se você quer se matar, você pode se matar porque está dentro do mundo. Qualquer ação que você fizer, qualquer ação intelectual, qualquer ação sensorial, emotiva, moral que você efetivar, ela é permitida porque ela está dentro do mundo. E você só pode alcançar ela porque ela foi validada pelas estruturas, pelas sincronias, pelo equilíbrio da existência. Então é isso. Você só consegue alcançar. Só conseguimos alcançar é apenas o que conseguimos alcançar é apenas o que está dentro do nosso mundo. Desculpa, eu me embananei para ler a frase. Mas é essa a ideia. Então só conseguimos alcançar o que está na nossa frente, no imediato. E pertence, está ali, na sua forma, na sua identidade. E a sua identidade no sentido de transformação, no caso, mas sim. Continuando. Lembre-se, há coisas que definitivamente não podemos tocar. Que coisas são essas? aí é a questão. Eu não tenho a mínima ideia. Coisas que não podemos tocar. Metafísica, a divindade, poder absoluto, talvez uma extrapolação para além das leis naturais, como o teleporte, como a... a voar... a voar não é. viagens acima da velocidade da luz, como destruir ou construir um buraco negro no escalas galácticas, como ser eterno. Lembre-se, há coisas que definitivamente não podemos tocar. Eternidade, infinitude, infinitude, divindade, onipotência, onisciência, onipresença, palavras grandiosas, assim, nesse sentido, que não podemos tocar. que coisas são essas? A verdade última da realidade, o que é a realidade, o que a palavra define sendo que o mundo se transforma, qual a verdade de uma palavra, de um objeto que não tem essência em si mesmo. Então, você sempre tem questões filosóficas em relação a isso. Essa frase aqui, lembre-se, há coisas que definitivamente não podemos tocar, há um lembrete de que você é pequeno, você é parte, você é célula, você é poeira, junto com a praia, não para além da praia. E tem coisas que você só consegue fazer se você for a praia como um todo. Só que para você ser a praia como um todo, você tem que ter uma consciência expandida. Essa consciência expandida pode ser possível até, mas mesmo que ela seja possível, ela não atinge o infinito, porque o infinito não é tangível, não é apreensível. Então, mesmo que você consiga ser a praia inteira, não quer dizer que você vai ser todas as praias. E é o ponto, é um pouco pessimista, talvez um pouco, se coloque no seu lugar, se coloque no seu quadrado, faz ser ganancioso, mas é interessante. Lembre-se, há coisas que definitivamente não podemos tocar. Você não vai conseguir descobrir. Tocar no sentido de dominar, no sentido de controlar, no sentido de aprender. Quer ver uma coisa que você não consegue tocar e pensa que consegue tocar? Saber o que o outro está pensando. Uma pessoa ao seu lado está pensando, sem que ela pronuncie isso. Você não consegue ler perfeitamente a pessoa pelas expressões. Você pode sugerir, você pode inferir, você pode imaginar, mas você não pode descobrir no atual paradigma. Se você tiver um poder que descubra o que a pessoa pensa, talvez você tenha uma limitação de não descobrir o que ela pensou há 20 anos atrás, ou o que ela vai pensar daqui 20 anos. Ou seja, mesmo que você expanda o mundo, há coisas que definitivamente você não pode efetivar. E mesmo que você consiga ler a mente da pessoa de 20 anos atrás e 20 anos no futuro, talvez tenha outra coisa que você não possa descobrir da pessoa. Entendeu? Então tem sempre uma pergunta a mais, um infinito a mais que é inalcançável. Então essa é a moral do negócio. Uma coisa que definitivamente não podemos tocar. E aí continua. Não se esqueça, mantenha na mente, o verdadeiro segredo ainda é e sempre será um segredo. O que é o verdadeiro segredo? Você não pode descobrir. porque se ele é um segredo, você já não sabe. Ele é tipo a... É difícil até de pôr em palavras, mas é o inalcançável, é o inapreensível, é o incontrolável, é o gigantesco, é o massivo, é o imensurável. Então isso que é segredo, você não sabe nem como descrevê-lo. É a divindade em si, é a existência em si, é a totalidade. Então você tem que se lembrar que você apenas é parte das relações, é parte do fluxo das coisas, que você se constitui junto a palavras que você não supera, mas que estão inseridas dentro da relação e condicionam a sua identidade, a sua consciência. Você tem que aceitar que as coisas podem ser maiores do que vocês, ou seja, que a sua consciência não é perfeita, que você é limitado, que você... Existe muito coisas ao redor, muitas coisas que não necessariamente são grandes ou maiores que você no sentido de mais importantes, mas que são diversas de você, diferentes de você. E se você expandir o seu mundo, você não vai sair dele. Você vai expandir, mas ainda vai estar dentro do mundo. É um ponto um tanto triste, às vezes, que a gente pensa em transcendência. E transcendência, às vezes, pode ser entendido como é algo que não existe para além da transcendência. No sentido que não dá para transcender. No sentido absoluto, né? Então você pode alcançar apenas o que está dentro do seu mundo. E você tem que lembrar que definitivamente tem coisas que não vai poder descobrir, não vai poder tocar, não vai poder aprender. São muito maiores do que você pode se quer imaginar. E dentro disso, você ainda diz em um segredo que ainda é e sempre será um segredo. É o controle pleno, a realidade definitiva, a existência completamente revelada, completamente conhecida, esclarecida, iluminada, a verdade última, o descobrir e o desvelar de todos os mistérios. não é possível chegar nele, porque o segredo, ele é o segredo verdadeiro, ele é inalcançável. De acordo com a frase, de acordo com a interpretação da Chiral, de acordo com a filosofia de Majo, filosofia de Witt, da Chiral. É a filosofia um tanto quanto panteísta, né? Como vocês podem ver, ela leva em consideração os fluxos de energia do universo como um todo, um tanto quanto é... talvez, com a palavra que eu usaria, eu esqueci o nome da palavra, mas é... quando você é muito trágico, não é? Não tem como ter esperança. Não é pessimista, mas há uma coisa próxima a isso, né? Não tem isso. O verdadeiro segredo é e sempre será um segredo. E você não sabe, você apenas qualifica ele como um segredo, como aquilo que não é alcançável. Você não sabe nem como descrever o conteúdo, como descrever a aplicação, como descrever a origem de tudo, ou a finalidade, o propósito, o significado. Ou algumas outras coisas que você pode investigar, mas você nunca vai achar uma resposta definitiva. E a resposta de ponto de vista ela é sempre insuficiente, ela é sempre parcial. Ela é uma espécie de resíduo. Uma imagem residual e não é real plenamente. Faz uma ilusão. E o segredo real não é ilusório. O segredo real é o segredo definitivo. E de acordo com a Chiral, você não alcança isso. Então é isso, pessoas. Essa foi a frase um pouco longa, né? Porque a frase é a longa. Debatendo esse contexto do mangá, os alunos fizeram também. Alguns fizeram umas interpretações muito boas. A grande maioria fez interpretações muito limitadas de acordo com a sua perspectiva de análise, perspectiva de crítica, de linguagem, de investigação. Porque é normal mesmo, todo mundo é diferente, todo mundo faz de um jeito. Cada um com suas ferramentas. E eu faço com as minhas ferramentas como eu fiz aqui. Não sei, não espero qualidade, melhor ou pior. É simplesmente a minha expressão. Se vocês gostaram, beleza. Se não gostaram também. Se tem outras opiniões, outras leituras, tudo bem também. Ninguém aqui é maior ou menor que o outro. É apenas diversidade, é apenas diferença. Estamos aqui no mesmo mundo, expandindo ele sem sair dele. Usando palavras e interagindo com afetos e interações dentro do nosso mundo, dentro da nossa possibilidade. Sem jamais superá-las e sem jamais descobrir o segredo último das coisas de acordo com a frase. Tudo isso de acordo com a frase. Então é isso aí, pessoas. Acabando por aqui. Obrigado por me ouvirem. E até um próximo AF de mangá ou de anime ou de série. É um desses três. Talvez filme também. Fala aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.